Vou pedir pra fazer um grafite de presente nessa barbearia. Demorou, já vou escrever o nome da barbearia, é o Fluxo. E o dono pediu pra fazer umas letras bem simples pra ler e com as cores do Flamengo. Aí já vou fazendo aquela carcaça, isso aí é pra ficar bem no centro e ter a noção certinha do espaço. Aí na sequência é só fazer aquele preenchimento e pintar por dentro. Aí na parte de cima, vou fazer umas letras simples, escrito barbearia. Aí finalizando essa parte aí, irmão, é só fazer o contorno. Aí pra ficar bem da hora, eu vou contornar com esse branco. E quem souber de algum lava-jato aqui em Campo Grande, deixa aí nos comentários que eu tô atrás faz uns dias, hein? Aí na parte de baixo é o Fluxo, no estilo quadrado. Bem retinho aí no talento. E pra galera que chegou agora e sempre pergunta o porquê que a tinta não escorre, é que essas latas aí são de grafite. Então ela só escorre se for de propósito, porque ela é baixa pressão. Aí finalizando a sombra no lado esquerdo, passa um...